Rute é florista e trabalha ao lado do rio Poti. Todos os dias ela vê esta cena, os aguapés tomando conta das águas. É uma situação muito delicada, está degradante, a gente está percebendo que o rio está morrendo e a gente não vê a preocupação de algum órgão buscar ajudar, né? Porque isso daí faz parte da nossa sobrevivência, né? A gente depende. Aguapés são plantas que crescem na água e têm a função de filtro. Em excesso, a planta prejudica o rio. O aguapé é uma planta que faz biofiltração, né? Ela filtra os poluentes que estão na água. A questão é que nós temos um volume muito grande de aguapés. Então, como ela faz essa filtração, ela cresce, né? Porque ela está sendo adubada constantemente pela água do rio, né? Então, ela cresce, o volume dela se espalha por toda a superfície do rio, né? Impedindo que ocorram trocas gasosas entre o ar e a água. E aí também nós temos o impedimento da entrada de luz na água que deixa de alimentar aquelas plantas que estão embaixo d'água. No período chuvoso, os aguapés deveriam desaparecer, o que não está acontecendo por causa das canaranas, que estão presas nas bordas do poti. Temos um aumento da vazão do rio, em função das chuvas, né? Mas existem outras plantas que têm prendido os aguapés, né? Que são as canaranas, né? Normalmente presas à borda do rio, né? Elas não descem. E aí, com isso, elas conseguem reter uma parte dos aguapés junto delas. O problema se agrava na região da ponte do Mocambinho, onde pescadores denunciaram que restos da construção da ponte foram jogados no leito do rio, provocando o barramento da água, fazendo com que aguapés e canaranas ficassem presos, se proliferando. O promotor de justiça do meio ambiente, Regis Marinho, entrou com procedimento preparatório de inquérito civil para investigar as causas desse problema. Foram aventadas várias possibilidades daquela obstrução ter sido causada ou por resíduos de material de construção, ou por argila depositada no leito do rio, ou por defeito de construção da ponte. Então, todas estas teses levantadas pelos técnicos para os quais eu pedi vistoria serão levadas em conta a fim de que se saiba quem realmente está ocasionando a obstrução do leito do rio Potina. Se não forem descobertas as causas do problema num prazo de 90 dias, será aberto o inquérito civil público. Até lá vamos tentar um compromisso de ajustamento de conduta com todas as partes envolvidas, a fim de que, de imediato, possamos desobstruir o leito do rio. Porque, independentemente até da causa, o momento agora é de dar vazão às águas do rio Potina, para que ele possa respirar, para que o represamento não prejudique mais, tanto como está prejudicando, a fauna e a flora aquática.